BB Blues Fest Warm Up com Ian Siegel O Hall of Famer britânico vem aquecer o público português para o BB Blues Fest Primeira parte com The Ramblers e a 9 de Maio no auditório do Fórum Cultural José Manuel Figueiredo BB Blues Fest, onde as raízes do blues se celebram.